Olá, estamos começando mais um programa Ajusto, que é produzido pela TV Unaerp, em parceria com a Faculdade de Direito Laude Camargo. Hoje estamos aqui recebendo a visita do Dr. Antônio Carlos Matias Couturo, que é vice-presidente do Tribunal, que vai nos esclarecer algumas dúvidas a respeito do direito de família. Dr. Antônio Carlos, muito obrigado pela sua visita, sua presença em nossos estúdios. Quem agradece sou eu, principalmente pelo prazer de voltar à minha antiga faculdade. Eu terminei o curso de Direito aqui em 1975, tive a oportunidade de vir aqui por convite da faculdade mesmo, cerca de três vezes, sempre foi muito bom. E agora participando deste programa que a faculdade tem, que eu nem sabia que tinha, eu fico mais contente ainda. Muito obrigado, doutor. Nós vamos falar hoje sobre a estrutura do direito de família, a estrutura da família. Então, o Dr. Antônio Carlos é a nossa autoridade máxima no assunto, então vamos explorar bastante o senhor nesse nosso programa de tirar essas dúvidas, doutor. Bom, como que está hoje a visão moderna da família? Bem, a partir de 1988, com a Constituição que foi editada, nós tivemos um novo olhar no tocante ao direito de família. Eu confesso que não foi exatamente aquilo que muita gente queria em termos de avanço. Avançou, mas não tanto quanto poderia ter avançado. Tanto que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça acabaram por preencher aquelas lacunas ou aqueles espaços que o próprio legislador constituinte e depois, a partir de 2002, o legislador do Código Civil não tiveram a preocupação em preencher. Mas, de qualquer forma, tanto a doutrina do direito de família, com especial relevo para o Instituto Brasileiro de Direito de Família, bem como o judiciário, tem procurado ocupar a todo momento aqueles buracos ou aqueles espaços todos que foram deixados pela legislação, no sentido de tentar ou de procurar complementar aquilo que seja necessário, aquilo que seja preciso, em relação à família e o direito civil atualmente. O senhor acha que a evolução da sociedade faz acontecer isso com o direito de família? É, na realidade, tinha um filósofo alemão de direito que dizia o seguinte, que o direito, muito mais do que manifestar a vontade do legislador, ele manifesta aquilo que a sociedade quer. Então, o legislador acaba sendo o meio de que a sociedade se vale ou, às vezes, empurra para conseguir obter tudo aquilo que ela quer. E, de fato, nos últimos anos, principalmente a partir da década de 60, com a revolução que houve, principalmente entre os jovens, seja na música, seja na política, seja no ensino, mas, principalmente, da vida em sociedade, nós tivemos uma alteração muito grande. Em alguns pontos, além daquilo que se esperava, em outros, a quem? Mas, de qualquer forma, o mundo inteiro se mexeu e muito. Essa questão do casamento do homossexual, ele fere ou não diretamente a estrutura de uma família, vista tradicionalmente ou vista pelo código? É, se nós pensarmos a família como aquilo que a igreja ou alguns movimentos religiosos sempre pensaram, não há a menor dúvida que o ponto de vista que foi adotado pelo judiciário, fere aquilo que se pretendia a respeito de família. Principalmente, se nós pegarmos a filosofia, a sociologia, nós vamos ver que a família, dentro da sua estrutura tradicional, seria aquela constituída por um homem e uma mulher, com também a procriação. E nós não temos como procriar entre pessoas do mesmo sexo. Tudo bem, fala-se na adoção, só que tem um detalhe. A lei de adoção ainda não foi adaptada para permitir, de forma expressa, que casais homossexuais possam adotar sem restrição nenhuma. Até porque eu, até por ser muito interessado na matéria do direito de família, no assunto, eu andei examinando algumas pesquisas que fizeram na Europa e eu encontrei duas pesquisas grandes. Uma delas falou que não tinha problema nenhum para o filho adotivo. A outra pesquisa, cujo resultado foi maior, o espectro pesquisado foi maior, deu o que tinha. E o ano passado, quando o Superior Tribunal de Justiça julgou um caso do Rio Grande do Sul, confirmando uma decisão que deferira a adoção realizada por duas mulheres, um psicanalista de São Paulo que foi entrevistado, falou que não havia, pelo ponto de vista dele, que não havia a menor dúvida que ocorreria problema, sim, para a criança que fosse adotada por um casal do mesmo sexo. Eu penso que, muito mais do que jurídico, o problema é de ordem social, antropológico e psicológico. A partir do instante em que nós pudermos ou que nós tivemos condição de fazer um levantamento, considerando esses três aspectos, com vistas à consequência jurídica, eu não tenho a menor dúvida que, se se verificar que, de fato, a conclusão a que se chega é positiva em relação aos adotados, que terá que haver uma alteração legislativa. Mas, desde que o STJ julgou o ano passado, e mesmo o Supremo, nós não vimos movimento nenhum. Eu, pelo menos, não vi. E a informação que eu tenho é que o pensamento que há dentro do Congresso Nacional, até porque nós temos vários grupos religiosos lá, é exatamente o oposto, no sentido de negar esse tipo de possibilidade. Mas, hoje, as sentenças estão... tem pipocado nos cantos do nosso país? Tem várias sentenças pipocando. Agora, eu gostaria de fazer uma observação só que é a seguinte. Ainda converso muito sobre o assunto com colegas que são da área de constitucional. Nós vemos o Supremo Tribunal Federal, inúmeras vezes, afirmar que não existe inconstitucionalidade na Constituição. Como é que eu posso afirmar, a minha pergunta, que o artigo 226, parágrafo 3º, da Constituição Federal, que regulou a união estável entre homem e mulher, seja inconstitucional frente ao princípio da igualdade? Do que eu li, na época que a Constituição foi editada, em obras posteriores a ela, foi a opção que o legislador constituinte resolveu adotar. Ele podia fazer isto e fez. Agora, depois, dentro da Corte Constitucional, vira assertiva no sentido de que fere o princípio da igualdade? Ou seja, sob um certo aspecto, que o dispositivo seria inconstitucional? Eu me pergunto, será que seria? Porque o problema é imaginar também, como que o juiz consegue julgar procedente uma ação, se a lei de adoção fala homem ou mulher, e sendo duas pessoas casadas ou vivendo em união estável? Sim, ou então solteiro. Ou solteiro, né? Ponto. Quer dizer, uma pessoa solteira, se for duas pessoas, tem que estar casada ou união estável. Não tem a melhor dúvida. E o homossexual não vai ter essa situação, né? Não, e veja bem o seguinte, hein? Eu não, de maneira alguma, nunca fui, e de maneira alguma eu faço qualquer crítica à opção que a pessoa tem. Eu acho que todos são livres para fazer aquilo que quiserem, cada um vive com quem quiser e da maneira que quiser. O comentário que eu faço aqui, posso até estar falando uma besteira muito grande, em razão do fato de que quem julgou ou quem julga essa matéria é quem trabalha com a Constituição. Mas, do meu ponto de vista, as dúvidas que me assaltam são essas. Sobre o problema da inconstitucionalidade dentro da própria Constituição, que nós vemos inúmeros julgados em que o Supremo afirma que não há inconstitucionalidade dentro da Constituição. Agora, se o artigo 226, parágrafo 3º, feriu o princípio da igualdade, ele é inconstitucional, então, porque no julgamento não se afirmou isso também. Em nenhum momento, né? Em momento algum eu vi a afirmativa dessa natureza. É, acho que a mesma colocação a gente pode levar para o casamento, como também nós já temos notícias de juiz de direito autorizando o casamento de homossexual. O casamento de homossexuais, e tem um detalhe, o STJ, num julgamento recente, que tem um mês, de um a dois meses, também permitiu o casamento de pessoas do mesmo sexo, porque falou que o Código Civil não tem impedimento nenhum. Análise foi... O Acorda é muito bom, muito bem lançado, mas... É, textualmente, acho que no Código Civil não tem um artigo que fala homem e mulher, né? Acho que especificadamente não, né? Não me lembro de ter um artigo... Que eu me recordo, não, mas de maneira geral o que ele fala é o marido e a mulher... O marido e a mulher, é. Eu fui me perguntando, imagina o próprio Cartola, como o Cartola vai emitir uma certidão de casamento, que pelas normas já sabe a ele, ela, né? Sim, ele, ela e tal. São complicações técnicas, né? E eu, inclusive, já fiquei sabendo que em São Paulo, pelo menos na cidade de São Paulo, as escolas, quando fazem festa, dia dos pais, dia das mães, atualmente eles estão mandando os convites para a família, convidando familiares e amigos, sem falar que convida o pai ou convida a mãe, por causa do problema dos casais entre pessoas do mesmo... casais de pessoas que passaram a viver juntas e têm o mesmo sexo. Eu acredito que existe, para mim, parece parado no Congresso, vários projetos de lei para regulamentar essa união. Os projetos não andam? Não, mas se bem que tem um detalhe, o Estatuto das Famílias tentou... Regulamentar. Que é um projeto que o IBDFAM fez, eu, inclusive, participei na parte, só que na parte de lei das sucessões, junto com o professor Guilherme Calmon, que foi o coordenador dessa parte, mas na parte de lei de família, o IBDFAM procurou regulamentar tudo isso. E, quando chegou lá no Congresso, eu sei que já houve problema quanto à questão da união entre pessoas do mesmo sexo. Tanto que teve que haver um recuo inicial para que pudesse o resto andar, para não ter tanto problema assim. E eu me recordo mais o seguinte, quando a Constituição, quando foi apresentado o projeto de Constituinte, o projeto de Constituição ao Congresso Constituinte, a própria questão da união estável, quando se falou em entidade familiar, a primeira redação era família. Quando chegou lá, a movimentação dos grupos religiosos existentes no Parlamento foi contra, porque falou que não, que aquilo não era família. E até estranho muito pelo seguinte, alguém, eu acho que alguém muito inteligente, colocou a entidade familiar, só que não perceberam o seguinte, os outros que eram contra. Que entidade, ao ser considerada em si mesmo, se entidade familiar for outra coisa que família, eu não sei o que é. Só pode ser, né? Não tem. Mas a gente vem encontrando muita reação e, como eu falei, nós vamos ter que no futuro aceitar, inclusive, a alteração legislativa. Quando eu digo nós vamos, eu falo a sociedade. Lógico. Para constar expressamente o casamento e a união estável entre pessoas do mesmo sexo, legislativamente. Tirar dessa questão da resposta do juiz de direito. Tira do juiz de direito e tal, porque o judiciário está tendo que fazer o papel legislativo, que não é o papel dele. Ele supre as lacunas. Mas quando nós podemos fazer alguma coisa que impeça essa necessidade, é muito melhor para todo mundo, principalmente pelo respeito ao Parlamento. Doutor, uma última pergunta. O senhor acha que essa mudança da emenda constitucional do divórcio influenciou na questão do casamento, da temporariedade do casamento, como muita gente da mídia anda falando? Ou o senhor acha que não há uma influência a retirada do prazo, né? Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar claro o seguinte. O projeto da emenda foi feito pelo IBDFAN. O IBDFAN, desde o início, na exposição de motivos, já justificou e deixou muito claro que com a emenda 66, nós não teríamos mais separação. Era para abolir. Abolir de uma vez e pronto. Até porque eu não consigo entender a necessidade que alguém tenha, de primeiro se separar para depois concluir que queira se divorciar. Eu penso que o casamento, aliás, o professor Luiz Edson Fachin diz isso em textos escritos dele a respeito do assunto, que o casamento é um contrato. Não tem a menor dúvida. Pode ser uma instituição, ele é uma instituição, mas também é um contrato. É a visão contratualista. E como, e eu sou, a minha visão é contratualista também. Como, o contrato, que é da mesma forma que eu faço um contrato, eu faço um destrato, a hora que eu quiser. E se a base do casamento é o amor, no momento em que esse amor deixa de existir, ainda que seja para um dos dois envolvidos na relação, a única solução que tem é resolver. E resolver como? Rescindir aquele contrato, desfazer aquele contrato. A discussão que se formou a respeito da emenda 66, mais uma vez, foi resultado do conservadorismo e de um ponto de vista muito reacionário que existe em relação a determinadas questões, especialmente aquelas que dizem respeito ao direito de família. Então, para mim, hoje não tem mais separação, não tem mais discussão sobre culpa, até porque a culpa não interessa a ninguém. Penso até... Só para alimentos, só para alimentos que interessa. É, mas assim mesmo, eu vou lhe falar o seguinte, hoje nem tem mais esse interesse, porque o Código Civil deixou claro que até o cônjuge culpado, depois de ter terminado o casamento, se não tiver quem o sustente na família e nem meios para trabalhar, ele pode pedir para o ex-cônjuge inocente o valor mínimo necessário para a sua subsistência. Então, eu entendo que nós não podemos mais falar em culpa. A culpa tem que se encerrar, ponto, acabou, até porque ninguém tem culpa de não ter dado certo o seu casamento. E penso mais, eu entendo que ambos, tanto o homem quanto a mulher, são corresponsáveis de uma forma ou de outra por aquilo que aconteceu e que acabou por fazer com que aquela união não atingisse o resultado pretendido dela. Muito obrigado, o nosso tempo voou. Imagina eu que agradeço. Quando o programa é bom, a gente tem que passar, né? Olha, eu falaria o dia inteiro aqui, eu já falei no Maranhão sobre direito de família das nove da manhã às sete e meia da noite direto. Se tivesse esse tempo aqui, seria ótimo, mas agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para quando quiser. Muito obrigado, doutor. Tá certo, obrigado. E já convido o nosso telespectador para a próxima semana assistir o nosso novo encontro com o doutor Coutro, esclarecendo um outro assunto pujante na área jurídica. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto